O Rupinol E a gatinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo Você fica arrubinado No final tu sai roubado Ela te chama de céu Ela leva teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir muita dor Ela te chama de meu bem E leva tudo que tu tens Ela leva tua carteira E leva até tua pulseira O Rupinol é perigoso Tu não levantas da cadeira O serviço está pronto Estás todo depenado, otário Palito com seus sapatos levaram O Rupinol é muito ingrato Porque antes de tudo isso Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Você que gosta muito de beber Fim de semana é um gato Fim de semana é um barato Pode crer Serpa Bramantártico ou Skol Mas você tenha cuidado Com o famoso Rupinol O Rupinol é uma droga perigosa E a gatinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo Você fica arrubinado No final tu sai roubado Ela te chama de céu Ela leva teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir é muita dor Ela te chama de meu bem E leva tudo que tu tens Ela leva tua carteira E leva até tua pulseira O Rupinol é muito doido Tu não levantas da cadeira O serviço está pronto Estás todo depenado O otário Vai lhe tocar Se sapato levaram O Rupinol é muito ingrato Porque antes de tudo isso Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Tu lembras quando tu conheceste Ela só te chamava de gato Amor, olha o que houve E cá te arrubinaram E levaram tudo